De volta numa conversa de peso hoje com o jornalista Martin Beren. Martin, e aí, redes sociais? Eu sei que tu descobriu, né? Como é que o seu Werner trabalharia redes sociais? Eu acho que ele teria dificuldade. Teria dificuldade porque, inclusive, o 5 de abril, o primeiro jornal do município de Norromburgo, ele encerra suas atividades quando o NH começa a escrever sua história aqui, né? O NH é de 1960 e o 5 de abril encerrou em 1962. Exatamente porque o meu avô não tinha todo esse ímpeto para renovar equipamento, para buscar soluções. O NH já chegou utilizando uma cor no seu jornal e tal. Eu acho que o meu avô, o patrono da imprensa de Norromburgo, né? Que o título foi dado aí pela Câmara de Vereadores, ele teria dificuldade em lidar com o Facebook. Mas foi um jornal que, durante 35 anos, foi muito importante na nossa construção, né? Na verdade, foi o primeiro grande veículo local, né? Foi. Mesmo que nós tivéssemos acesso a vários jornais da Alemanha e regionais antes, eu acho que foi o primeiro grande veículo local, no momento que a gente estava emancipando o Norromburgo. Foi fundamental, né? A Novo Hamburgo se emancipa de São Leopoldo em 5 de abril de 1927. Leopoldo Petri era um dos grandes articuladores, se não o maior articulador, aí junto com o Pedro Adams, Jacob Krefner. Que era articulista dentro do jornal Cinquinhos. E o Leopoldo Petri, ele começa como o primeiro redator do jornal. Ele foi o grande mentor do jornal 5 de abril. E coube ao meu bisavô, o Hans Behrer, que tinha tipografia, ser o parceiro do Leopoldo Petri, porque ele tinha os equipamentos para fazer o sonho do município de Novo Hamburgo ter o seu primeiro jornal. E aí o Leopoldo Petri começa, só que é o seguinte, ele logo é eleito o primeiro prefeito, o primeiro intendente, e ele deixa a linha de frente do jornal. E aí ficou o meu bisavô, Hans Behrer, um imigrante alemão, que chegou lá em 1800, final de 1800, com essa incumbência. E aí que entra o meu avô, o Werner, nessa história, que tinha ali seus 19, 20 anos, e eles têm que tocar adiante do jornal, porque Novo Hamburgo estava emancipado de São Leopoldo, a fofoca pegando a pressão em São Leopoldo muito forte, no sentido de vamos pressionar, vamos incomodar Novo Hamburgo, perdemos o nosso pote de ouro, porque Novo Hamburgo estava gerando muito tributo para São Leopoldo. Então o meu avô, Werner, acabou assumindo essa missão de levar o jornal, e o meu bisavô seguiu e tal, mas o meu bisavô era tipógrafo. Quem tocou mesmo o jornal por quase 35 anos foi o meu avô, Werner. E aí nós tínhamos ponto e contraponto no jornal. Sim, aí acontecia o que, curiosamente, ainda acontece hoje, de sair uma colu em alguns jornais ainda aqui, inclusive no jornal Canuros, onde se escreve um artigo e na semana seguinte se responde e fica, e a comunidade vai acompanhando o bate-boca entre algumas pessoas. Paraim Lustoso usava de homônio. Paraim era o bugre velho. Paraim Pinheiro Machado Lustoso, que leva o nome do Centro de Cultura, não o Teatro. O Teatro é Pascoal Carlos Magno, mas o Centro de Cultura é Paraim Pinheiro Machado Lustoso. E ele foi um dos grandes articuladores e tinha as alcunhas. Ele era o bugre velho. Outros escreviam, o seu feijó, um tempo era o Jota de Feio, fazendo a brincadeira com o feijó. Teve mais gente. Ercílio Rosa me escrevia. Agora vai me dar um branco aqui, mas muita gente. E a gente fez um trabalho de recuperação dessa história fantástica da nossa cidade, que se mistura diretamente com a nossa história. E tem gente que continua. Agora, o seu Guaraci velho, outro dia, adquiriu o livro, veio dizer que, como ele é de fora daqui, ele aprendeu muito. O cardiologista, o doutor Renato Roese, outro dia, falou, ah, estou há 10 anos querendo adquirir o teu livro e tal. Aí levei lá no consultório. E lê um livro, Rodrigo, e como a maioria dos livros, assim, com um pouco de história, que ele vai ter o seu valor com o passar dos anos. Mas eu acho que quem gosta de Novo Hamburgo tem que passar, eu ia dizer o 5 de abril, mas tem que passar pelo 5 de abril, tem que passar pelo Amigos do Pós, tem que passar pela Avenida de Histórias do Henrique. Eu acho que nós temos uma recuperação. Eu acho que é um romance tão gostoso, o romance do Pós, assim, porque ainda temos alguns dos pontos que ele narra, eles ainda estão aqui no Hamburgo, a gente tem que cuidar, porque daqui a pouco não vão ter mais. Mas o romance do Pós é um legal. Os livros, o Avenida de Histórias do Henrique tem causos ali fantásticos. Eu digo que ele tem que ter o segundo e o terceiro. Ah, pois é. E tu, quando vai sair o quarto livro do Martin Beren? Porque a gente tem o 5 de abril e mais dois livros que tu fez. Tem o Rio dos Sinos, que eu fiz junto com a... Que eu fui convidado, na verdade, pela Um Cultural, pelo Ralph Cardoso e pelo Daniel Renz. Foi um trabalho lindo, maravilhoso, que me enche muito de orgulho. E eu fui convidado para um outro projeto especial também, com o Luciano Barreto, filho do Lauro Barreto. O Luciano é fotógrafo. do Aras Monte Cristo, que é um Aras em Glorinha, em que eu também fiz uma imersão lá no local para escrever textos sobre esse Aras. Eu tenho uns três, quatro projetos na gaveta. Desde biografias, outros livros... Eu tinha muita vontade de escrever uma biografia do meu irmão, do Tomás, que foi um tenista que escreveu uma história muito bacana. Foi 40 do mundo em dupla, 70 do mundo em simples. E ele tem uma história de vida, Rodrigo, que mostra que tu pode vencer sem precisar ser o número um. Que há um mal do brasileiro que só dá valor para o primeiro. Tivemos agora o exemplo desses dias. O Brasil, no Mundial de Basquete, perdeu nas quartas de final. Tinha, mas nós ficamos entre as oito melhores seleções... Nós ficamos na Argentina. É, e ficamos entre as oito melhores seleções do planeta, cara. São mais de 200 países. Nós ficamos entre as oito. Claro que eu não estou contente, mas a ponto de não reconhecer é muito ruim. Então, o Tomás conseguiu escrever uma história e eu acompanhei o melhor momento da vida dele e fiz toda a assessoria de imprensa. Então, eu tinha muita vontade, e já tenho um material muito farto, de tirar isso do papel. Alô, editores. Alô, interessados. Tem um projeto muito bonito. Mas, nesse sentido, não jogar confete no meu irmão. Mostrar para esportistas que tu pode vencer na vida, tu pode fazer carreira, sem precisar ser o número um. Ser o número 70 do mundo. Ele jogou com o Roger Federer, ele jogou com o Rafael Nadal, ele jogou, ganhou do Meligiene, jogou com o Café Onikov, jogou com o Tim Heyman, ganhou duas vezes do Carlos Moya, que foi o número um do mundo. Jogou o Wimbledon, o Roland Garros, aberto nos Estados Unidos, aberto na Austrália. Quer dizer, uma carreira riquíssima de um cara que se criou ali, comendo goiaba em hambúrido velho. A tua família está diretamente ligada à história do Aliança. Sim. 125 anos de Aliança, e vocês têm quase, mais ou menos, essa idade de convívio nesse clube. E aí eu volto ao meu bisavô, o Hans Berend, porque quando ele chega da Alemanha, no final de 1800, o canto coral era o movimento que envolvia a comunidade. O futebol praticamente não existia. E o meu avô, ele foi se integrar ao Frozen, Sociedade de Cantores Frozen. E o Frozen é o clube, é a instituição que dá origem ao Aliança. Então, o meu bisavô, ele chegou, o Frozen é de 1888, e logo depois o meu bisavô, ele é incorporado ao Frozen. Então, já começa aí a relação, depois o meu avô, o Werner, e a minha avó, Clarice, começam a jogar tênis, no América Tênis Clube, lá em Hamburgo Velho. E aí, no final de 1950, nós temos a fusão entre América Tênis Clube, o Frozen e o Schutzerai, o clube de tiro de Hamburgo Velho, que vão dar origem ao Aliança, que o meu pai foi presidente. E o meu tio também. Então, assim... Que hoje tu estava na diretoria. E hoje eu estou na diretoria, junto com a minha querida presidente, Gabriela Estrema, aliás, competentíssima presidente, em 126 anos, a primeira mulher, hein? Não é pouca coisa. E já chegou tomando conta, né? Já vai ficar 5 anos. Chegou tomando conta, e já é reeleição, e a gente quer que ela fique mais, ela não quer, mas ela vai ficar mais um tempinho com a gente. E tu edita hoje lá o Jornal da Sociedade. Nós temos lá a revista da Sociedade Aliança, bimestral, e eu sou o jornalista responsável. Jornalista, vendedor, editor, tudo. Esse é um processo interessante, que os clubes... Aí o que o Werner não conseguiu fazer, de se reinventar, o Martin foi fazer. É. Os clubes vão ter que buscar um caminho aí, que nem a Sociedade Ginástica fez, de profissionalização, sob a pena de morrerem. Quer dizer, os clubes, se derem uma resposta boa, no sentido de oferecer coisas legais, eles vão ter vida longa. Tem alguma coisa que o Martin goste mais? Tem algum Martin que o Martin goste mais do que outro Martin? Ah, eu gosto, eu sou um contador, o jornalista é um contador de histórias. Tu sabe bem, nós temos por ofício contar histórias. Às vezes é uma história, uma desgraça. Às vezes a história é uma fofoca. Mas eu gosto de contar. Por isso que eu estou aqui na TV contando histórias, não paro de falar, tu não consegue perguntar. Mas o Martin contador de histórias, é um cara que, seja com amigos, é um cara que me fascina muito. Eu gosto de contar, 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 e contando. E saber ouvir também. Saber ouvir. Mas você desafia para qualquer ser humano. Pois é. Mas para nós jornalistas é importante. Às vezes eu me passo. Talvez, vamos dizer um ponto fraco. É uma meia-culpa aí na nossa TVNH. Não, é um exercício que a gente tem que ter. É um exercício que a gente tem que ter. Saber ouvir. Isso quer dizer que o Martin é uma pessoa de vida simples. Ah, bastante simples. Bastante simples. Tem um irmão meu que adora a crise, adora coisas. Eu já sou bem mais modesto. Gosto de viver bem. Você está com, inclusive, na pré-pauta. É estar com os amigos, é passear sempre que possível. Mas tu fala isso com a modéstia, de quem conhece quase 30 países no mundo, nesse exercício da profissão. É. Tem que estar preparado para tudo. Assim como eu vou num baile de carnaval fantasiado de mulher, eu apresento um baile de gala de smoke. E eu tenho que saber que isso faz parte do jogo. E as pessoas, é interessante, elas respeitam essa diversidade. Nem todas, mas algumas. Mas eu sou, nesse sentido, tem que estar preparado e saber se comportar. Por isso que eu falei, é um exercício. Tu tem que estar sabendo se ajustar ao ambiente. Sem qualquer preconceito, Martin, mas já impondo certo preconceito. Tem alguma foto dessa de baile de carnaval que caiu em algum dossiê, talvez? Estão. Essas fotos estão aí. Elas podem cair a qualquer momento. Inclusive, eu fiz a concentração de baile de carnaval do vermelho e branco. É feito no meu apartamento, que eu moro lá da ginástica. E tem jornalistas da prefeitura que me tem com essa foto. Eu, de feiticeiro. De feiticeira? Feiticeiro. É uma fantasia que eu criei no auge da feiticeira, com um zéu. E em gramado, tem muito famoso. Foram oito anos assim, né? Eu prefiro não receber essa foto. É, eu tenho a impressão que ela vai ser usada num momento muito especial. No caso, especial para os outros, não para mim, né? Que momento especial seria esse, Martin? Ah, não sei. A vida reserva surpresas, né? Esse é o momento especial que tu está preparando? Não, não, não. Porque as pessoas, inevitávelmente, falam. Ah, ele é opinativo dessa forma, porque ele tem ambições políticas, né? Eu discuti muito esse tema aqui com a Andréia Schneider, que está fazendo um trabalho fantástico, junto ao Paz no Vamburo. Um belo trabalho, uma bela puxada que o grupo está fazendo. O Martin tem essa pretensão, essa vontade, ou quem sabe esse seja um caminho natural? Eu fui convidado por três partidos agora, nos últimos meses, para me filiar. Não agora, assim, mas para a madureza e tal. Eu não me vejo, neste momento, e acho que a médio prazo, envolvido na política. Enquanto tu vejo jornalistas, Ana Amélia, Lázia Martins, protagonistas da cena política, André Machado, né? Recentemente, pessoa que tem toda uma história aí, de militância política, já de pai também, né? Isso não, isso é natural, ou isto é pensado previamente? Como é que tu analisa isso? Eu acho natural. E eu acho extremamente injusto dizer que estas pessoas estão se aproveitando. porque se médico pode, arquiteto pode, engenheiro pode, jogador de futebol pode, enfermeiro pode, temos um caso aqui no... Pastor pode. Por que jornalista não pode ser político? Ah, porque tem a bagagem, bom, meu amigo, ossos do ofício. Agora o cara tem que ficar enclausurado para ser político, eu acho extremamente natural. Agora, as pessoas, elas vão ser, estão sendo confrontadas com posições devidamente registradas e gravadas. Aí o cara tem que ser bom para saber lidar com isso. E o Max Hotel? O Max Hotel são os maiores presentes da humanidade, pelo menos para mim. São coisas... Assim, agradeço muito a minha esposa, que participou desse momento. E são as coisas mais lindas do mundo e eu não saberia mais viver sem meus filhos. E o bom, assim, uma coisa, porque eles têm temperamentos bem diferentes. Então não tem monotonia. Um é mais agudo, um é mais desconfiado e o outro é bem aberto. Gosta, que nem a gente fala em alemão, num frats, aqui é aberto. E o outro já é mais arredio. Então, monotonia... Então, um vai ser jornalista. Olha, tem um ali que gosta de fazer inquérito e enquanto ele não tem o controle da situação, que é o Max, ele não se solta. Depois ele se solta. Que idade eles estão? Eles estão com 5 e 2. E são torcedores já frequentes do Noia, e do Grêmio, mas adoram ir no estado do Vale, que é algo que a gente também... Eu cultivo há muito tempo. Posso torcer para o Grêmio e tal, mas o time de raiz, o time de coração mesmo, é o esporte clube no Vambulho. Meu avô jogou, meu pai me ensinou ir no estado de Santa Rosa. Então, é algo que eles já têm. Os dois têm camisa do Noia. E os dois são aliancistas também. Os dois são aliancistas. Aí, tu vê, aliancistas e ginasticanos. Nós somos sócios dos dois clubes, claro que eu, pelas raízes, tento puxar mais para o aliança, mas a Juliana, ela foi criada também na ginástica, então a gente deixa muito livre. Orando do lado. Orando do lado. O Marcos estudou gente miúda. Nos anos 70, 80, tinha muito essa paranoia ginasticana e aliancista. Hoje, eu acho que ela está mais equacionada, felizmente. E a gente vê os presidentes de clubes se visitando, se visitando, fazendo trabalhos conjuntos. Está cheio de sócios do aliança, que jogam na ginástica, tênis e vice-versa. Então, a rivalidade é boa, né, Rodrigo? Mas no sentido de os dois crescerem juntos. Quem é que teve melhor bairro? Quem é que tem as melhores quadras de tênis? Quem é que tem melhor parque aquático? Mas no sentido de vamos sempre melhorar. Martin, recentemente, falando em Novo Hamburgo, tu foste protagonista de uma discussão bem grande em torno dessa desclassificação do clube. Protagonista por quê? Porque tu puxou essa opinião para ti e gritou o mundo, né? Tu está podendo entrar lá no estágio do Vale? Está tudo certo? Sim. Eu fui convidado para ser conselheiro do Novo Hamburgo e agradeci muito a pessoa, mas eu falei que eu precisava de uma certa independência porque, acima de tudo, jornalismo, né? Jornalista. E tem pessoas que não gostam, amigos que não gostam do que eu escrevo e acham que eu não preciso ser tão agudo com o Novo Hamburgo. E eu trato o Novo Hamburgo como o Novo Hamburgo tem que ser tratado, como um clube grande. Clube grande não precisa ser passado a mão, Rodrigo. Clube grande não precisa ser abafado, notícia ruim. Acho que clube grande, se o Novo Hamburgo quer ser grande, como ele se posiciona, nós temos que tratar ele como grande. E eu trato o Novo Hamburgo como grande. Elogiando quando tem que elogiar e criticando quando tem que criticar. E o nosso hino, hein? O hino foi outra polêmica, né? O hino do Novo Hamburgo é um capítulo que já me causou tanto desgaste porque demorou 103 anos para gravar o hino e aí, quando foram lançar, parte da diretoria lançou como o hino do centenário e parte da diretoria lançou como o hino oficial e eu não quis acreditar nisso. Por que que não lançou com um nome só? Não. Conseguiram, no lançamento do hino, rachar o hino. Aí eu também me rachei a cara, né? A Juliana deve ser uma parcerona, né, Marti? A Juliana é uma mulher muito especial, né? A gente se conhece há muito tempo, a gente foi colega na Instituição Evangelica, ficamos um tempo longe e nos encontrávamos em todos os anos, nesse período longe, nós nos encontrávamos no culto de Natal da Igreja da Ascensão. Isso foi por mais de 10 anos. Nosso encontro anual era esse, até que no final de um culto ela me deu um novo telefone dela. E aí eu fiquei de ligar, deixei passar o carnaval e depois do carnaval em fevereiro eu liguei para ela. Ela é a primeira que te diz menos ou ela é a que sempre incentiva mais? Não, ela é uma voz muito interessante. Ela tem um poder de moderação, ela é uma senhora, o budisman do meu trabalho. Muito, 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 um olhar muito clínico e um olhar apurado no sentido de desdobramentos. Juliana é algo muito especial na minha vida. O que seria nós sem elas, né, Marti? O que seríamos nós sem elas. Martim, então é o cara que quer um mundo melhor, né? Como o jornalismo. No caminho, então. O jornalismo... O gente lutando, lutando sem chegar lá. Não, não. O jornalismo, ele faz mudanças, provoca mudanças micro, às vezes, numa reportagem muda a vida de uma pessoa ou uma reportagem pode mudar a vida inteira de uma comunidade. Uma reportagem às vezes não precisa ser uma entrevista de meia hora, ela pode ser um artigo, um texto, né? O jornalismo, ele tem a capacidade de melhorar e muito e piorar também, quando ele não é corretamente praticado. Então, eu sou um soldado do jornalismo, assim, iria para a linha de frente num front, assim, com a bandeira do jornalismo de qualidade já, por isso que eu brigo muito pelo diploma de jornalista, nada contra meus colegas que não têm, mas acredito que a qualificação, a educação, essa vivência é tão importante. Então, um mundo melhor com um jornalismo melhor. Tá bem. Grande prazer conversar contigo. Eu que agradeço a oportunidade, Rodrigo. Hoje, numa conversa de peso com o nosso amigo Martin Behren, jornalista, na luta por um mundo melhor com o jornalismo. Sempre. Fique agora com a programação da nossa TVNH e da nossa rede comunidade e televisão. Tchau.